No próximo domingo, inclusive, tem seletiva do futebol feminino. Atenção, atletas aí nascidas entre os anos 2005 a 2015. É só comparecerem ao CT Ivan Tomaz no Planalto da Boa Esperança, que fica no Valentina. A seletiva será para a equipe da Ferroviária do Interior Paulista e será comandada pela jogadora Lu Meirelles. A inscrição é gratuita no Instagram e no contato que aparece aí na tela. Inclusive, amanhã, amanhã, a gente vai trazer uma matéria especial aqui com uma dessas atletas que fez uma seletiva com a Ferroviária e já foi contratada, viu? É verdade, tem 10 anos de idade, é fera, joga muito, imperdível. Essa matéria aqui no Correio Esporte, nesta sexta-feira, amanhã.